Os atiradores que mataram 12 pessoas no ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo foram considerados heróis pelo grupo radical Estado Islâmico. Eles já foram identificados como dois irmãos franceses de origem argelina. Apesar da busca intensificada, eles continuam foragidos. O jornal Charlie Hebdo é conhecido pelo humor irreverente e já havia sofrido ameaças e atentados por publicar charges e caricaturas do profeta Maomé, consideradas ofensivas pelos muçulmanos. Entre os mortos no ataque estão oito jornalistas. A França viveu hoje o primeiro dos três dias de luto oficial decretados pelo presidente François Hollande em homenagem aos 12 mortos no ataque de ontem ao jornal Charlie Hebdo. Em vários pontos do país foi realizado um minuto de silêncio. Uma reunião de crise foi realizada logo no começo do dia no Palácio Presidencial, inclusive com a presença do ex-presidente Nicolas Sarkozy, hoje na oposição, numa demonstração de unidade nacional contra o terrorismo. O nível de alerta de atentado, o mais alto em termos de segurança na França, foi estendido para a região da Picardia, onde os suspeitos do atentado foram vistos. De acordo com a polícia francesa, são os irmãos Sherif, de 32 anos, e Saeed Coachid, de 34. Sherif foi condenado em 2008 por participar de uma rede de recrutamento de combatentes para o Iraque. Um terceiro suspeito, Hamid Murad, de 18 anos, se entregou à polícia na madrugada desta quinta-feira. Alguns ataques foram realizados contra pontos de reunião de muçulmanos, como este restaurante de comida árabe em frente a uma mesquita. Uma grande manifestação com participação de partidos políticos e organizações da sociedade civil está marcada para domingo em Paris, para lembrar as vítimas do atentado. Um terceiro suspeito.